Eu não sou químico, mas aqui é uma solução que a gente encontra na água do mar em abundância. Aqui é a minha casa. Esse material é muito abundante na terra. Vamos colocar só um pouquinho nessa solução que a gente acha na água do mar. Vamos ver o que acontece? É muito pouco. Não acontece quase nada. Oh, começou a flutuar. Vamos colocar mais. Ele flutua na água com essa solução salina. Mas não é porque ela flutua. É porque ela está produzindo gás. Um gás que a gente vai ter que é a lua para ir buscar. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui nós temos um recipiente de plástico. Eu vou tampar aqui e ver se eu consigo separar um pouquinho desse gás. O que será que acontece? Crianças, não façam isso em casa. Oh, ele explode. Ah, mas isso daqui produz muito gás? Produz. Enquanto tiver esses três materiais aqui, água, esse sal e esse metal, a gente pode mover até um motor a explosão. Porque toda vez que a gente, ó, viu? E o mais interessante, um pouquinho desse material produz muitos litros desse gás. E é muito. Até acabar. E aí E aí